Um sonho Repetida porque difícil de crer Um pesadelo não quero nem lembrar Um festiço tirou O único amor pra mim vem sofrer Não adianta se esconder de onde estou Nem recuperar a solidão que passou Eu sou batido neste crime perfeito Te roubei E não há ninguém para impedir Fui condenado até você pra mim Esta prisão, eterno leão me deixa feliz Não se preocupe, deixe-me trancar No cofre de ti e dentro guardar a combinação Não adianta se esconder de onde estou Nem recuperar a solidão que passou Eu sou batido neste crime perfeito Eu sou batido neste crime perfeito Eu sou batido neste crime perfeito Vale tudo quando quero pra mim O crime não compensa mais nem sempre é assim Não há remédio pra curar esse mal Se domino e te faz o bem terminal Vale tudo quando quero pra mim O crime não compensa mais nem sempre é assim Não adianta mais nem sempre é assim Não adianta se esconder de onde estou Nem recuperar a solidão que passou Eu sou batido neste crime perfeito F được o juro vie Ir uma ua ninguém para impedir A perda da 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 Obrigado.